O que é uma sociedade libertária? O libertarianismo é uma teoria jurídica, sendo melhor classificada como uma crítica deontica. O que isso significa para nós? Significa que ele existe para lidar com a realidade em que estamos inseridos, qual seja, a realidade de escassez e de conflitos, também conhecido como voluntarismo ou anarcocapitalismo. O importante a saber é que as ideias libertárias têm um propósito racional para reger as relações humanas, definir o que é certo e errado, mais especificamente o que é errado. Eis uma fundação normativa para o libertarianismo, o qual também chamamos de ética. E o que é errado? É a agressão, que nada mais é que o início de força injustificada, conceitos de roubo, homicídio, estupro, fraude, furto, extorsões e etc. não fazem sentido sem um princípio norteador. E qual é esse princípio? A propriedade. Se tal princípio não existisse no universo em que estamos inseridos, simplesmente dê duas uma. Primeiro, não saberíamos e nem conseguiríamos possivelmente resolver os conflitos. Segundo, ou a escassez não existiria e todos já teriam suas vontades e desejos satisfeitos, cenário no qual não haveria conflito. Acontece que não somos deuses, somos limitados pelo espaço e tempo em que estamos inseridos. Somos limitados pela escassez. O nosso primeiro recurso é nosso corpo. Sendo a pobreza nosso estado natural, precisamos ter e usar de meios, entre parentes, propriedades para atingirmos finalidades, isto é, precisamente nos arriscar diariamente para atingir um estado melhor do que o anterior. Como já dito, conflitos existem. E o que é conflito? É quando dois indivíduos querem usar o mesmo bem para fins excludentes. Sendo assim, como evitá-los? Adotamos uma lei ética. Qual seria essa lei? É aqui onde reside o problema. Como saber qual é a correta? Durante toda a história da humanidade, tivemos várias propostas, a liberal, a conservadora, a socialista, a fascista, a nazista e etc. Acontece que nenhuma delas foi justificada racionalmente, isto é, provada como correta. Todas elas caem em contradição performática. Somente a ética libertária pode ser comprovada como a única correta no a priori da argumentação. E sobre isso você pode saber mais aqui e aqui. Abre parênteses do narrador. Vou colocar dois links na descrição que vai ser link citado no artigo. Fecha parênteses do narrador. O que nos interessa neste artigo é falar sobre o famigerado voluntarismo e instigar a curiosidade de como uma sociedade nele baseado funcionaria. O que é uma sociedade voluntarista? O libertário precisa, antes de tudo, ser um estudante humilde. Quando se entende que a escassez é um limite natural o qual opera sobre todos nós, a humildade se torna uma necessidade racional, pois a escassez limita o alcance do seu conhecimento. Não sabemos de tudo e nunca poderemos fazê-lo, de modo que se achar o dono da razão é como cavar a própria cova. Entre parênteses, estatistas. Somos, na verdade, operadores da razão. Não ter uma resposta para algo significa que a estrutura lógica do libertarianismo é falha? Evidentemente que não. Significa apenas que não se tem a resposta por hora. Isto posto, o que seria uma sociedade voluntária, entre parênteses, ou libertária? É uma sociedade livre de agressões? Talvez uma sociedade sem roubo, sem homicídio, sem estupro e sem outros tipos de crime? Talvez uma sociedade com unicórnios, fadas e elfos brincando de invisibilidade nos bosques, com centauros e driades no final do arco-íris duplo, junto com gnomos que protegem potes de ouro? Definitivamente não. É uma sociedade a qual adota corretamente a ética libertária. Uma sociedade com cultura fortemente pró-propriedade e pró-indivíduo. O voluntarista sabe o que é errado, pois ele reconhece como princípio a propriedade. Ele sabe que é ilógico argumentar contra esse princípio, pois, ao fazê-lo, cairia em contradição performática. É como dizer que não se está agindo. É como dizer que não existem verdades absolutas. É como dizer que o espaço não existe. Veja, cair em contradição performática é ser inconsistente, pois não se está respeitando a racionalidade em outras palavras. Há uma ação contra a racionalidade. Também, não há como argumentar contra a ética libertária, entre parênteses, lei, pois o próprio ato argumentativo carrega essa norma impressa na essência da argumentação, entre parênteses, ato de troca de proposições entre pelo menos dois indivíduos com finalidade de atingir um valor verdade. Fecha parênteses. Sendo ainda mais objetivo, uma sociedade voluntarista é uma sociedade a qual repudia e renega totalmente qualquer tipo de agressão. Entre parênteses, início de força injustificadamente. Fecha parênteses. Não se relativiza a verdade. Não se relativiza ou não se tolera crimes. Não há possivelmente como justificar por argumentos sem cair em contradição prática a validade de um crime de roubo, estupro, homicídio ou qualquer outro que ofenda a propriedade de outrem. É diferente de agir em legítima defesa, entre parênteses, a qual não é agressão. Fecha parênteses. Pois você está agindo de acordo com a ética, isto é, defendendo-se. Não podemos garantir que não haverão mais conflitos, entre parênteses, agressões ou crimes, em uma sociedade voluntária, mas podemos garantir que teremos como evitar e resolver conflitos da maneira correta, entre parênteses, e da melhor maneira possível, pois o voluntarista tem ciência de como fazê-lo. Crimes podem nunca deixar de existir, mas com uma cultura libertária forte e tendo conhecimento de que nenhum crime deve ser tolerado. As chances de vivermos em um mundo melhor direcionado ao correto serão altas. Como será uma sociedade voluntarista? Importante ressaltar que é impossível prever a ação humana. Perguntas sobre como será, como se implementa, como se implementa, como forneceriam um serviço X sem Estado são totalmente sem sentido, pois ninguém pode prever o futuro. Apesar disso, podemos ter alguma referência para entregar algumas respostas satisfatórias. O que podemos dizer com certeza é não deve haver agressão. Ninguém deve ser obrigado a pagar por um serviço produto. Nada deve ser imposto, dado que seria uma violação de propriedade, entre parênteses, antiético. Educação, saúde, justiça, segurança e qualquer outro serviço não devem ser monopolizados, isto é, proibir por força que haja concorrência e obrigar pela força o financiamento por todos. O motivo disso é simples, é antiético, o resto é conversa para boi dormir. A ética não caminha com opiniões, subjetivismo e pragmatismo, ela é intransigente e não pode, nem deve, jamais ser substituída por estes. Se você relativiza a ética e tenta agir contra a racionalidade, conflitos serão promovidos, enfraquecendo da cultura libertária, abre-se caminho para que o Estado seja tolerado, que cresça e crie a falsa noção de que foi justificado. O Estado é uma ficção, uma cultura de tolerância e culto ao roubo, não importa se os fins justificam os meios. Tendo isso em mente, todos os serviços barra produtos numa sociedade voluntária, libertária, serão fornecidos voluntariamente e pagos voluntariamente por todos os envolvidos. vivemos em um mundo de escassez e para atingir finalidades, precisamos ter e usar meios. Qualquer serviço passa pelo crivo da propriedade, o que significa dizer que não há razão para que sejam monopolizados. Por que a educação não pode ser privada? A saúde, a segurança, a justiça? Todos esses serviços já são fornecidos por particulares atualmente. Há exemplo da arbitragem na esfera judicial. Se indivíduos demandam por justiça, segurança, saúde e etc., por qual razão limitar o fornecimento dessas necessidades não são essenciais, se ou são, porque reservar a oportunidade para apenas um, isso, na verdade, traria apenas prejuízos para a sociedade, uma vez que sem cálculo econômico não há como atender satisfatoriamente os consumidores, os preços aumentariam e a qualidade dos serviços barra produtos se tornaria precária. Tudo é fornecido por entes privados numa sociedade libertária. Não existe Estado. Cada proprietário pode estabelecer regras de conduta, entre parênteses, legislação, dentro de seus domínios, não podendo relativizar a lei libertária, isto é, agredir ou trem. Nesse cenário, a concorrência é genuinamente livre assim sendo, todos têm chances de ascender na vida. Como não existem monopólios, uma lei coercitivamente proibindo a concorrência, todos os setores são incentivados a abaixar os preços e a aumentar a qualidade dos produtos, deixando-os assim mais acessíveis a todos os consumidores. Enfim, não existe nada de graça, ao não ser que seja doado, entre parênteses, caridade. Considerações finais. Rotineiramente, somos confrontados que isso não é palpável, que é utópico, que quem entra na política e diminui o Estado está fazendo mais para o libertarianismo, e etc. Primeiro, agir de acordo com a razão, isto é, ser congruente, é totalmente palpável, afinal, todo indivíduo tem um cérebro e é capaz de raciocinar logicamente. O libertarianismo não é utópico, ele se prova diariamente em cada relação voluntária, todo dia ele é comprovado como correto. Uma sociedade voluntária é apenas o estágio final e consequencial lógico de uma cultura libertária consolidada. É isso que buscamos. Quem utiliza de meios políticos para atingir o libertarianismo está sacrificando a ética pelo pragmático, e isso é totalmente errado. Essas pessoas que tratam o meio político como algo realista e pé no chão estão meramente fazendo apologia ao roubo e a outros crimes. Não há congruência nisso, vez que viola a ética. A única forma de um dia chegarmos a uma sociedade plenamente libertária é cultivando tal cultura. Sem isso, teremos bases contaminadas e podres sustentando o libertarianismo. Portanto, seja libertário e adote uma postura ética. Fim do artigo, nome do autor Mário César. Vamos lá dar uma conferida no artigo que tem várias referências. O link da Gazeta Libertária é na descrição. O Mário César é dono da Fortaleza Libertária. Vou deixar o link do Instagram e do Twitter da página. Vamos lá dar uma conferida, dar uma moral para ele. Ele é um cara super da hora. Ele também é conhecido como o demolidor libertário. No mais é isso. Vou deixar o link do meu apoio, minha carteira de criptomoedas tudo na descrição. Agradeceria muito se você fizesse alguma contribuição. E no mais, compartilhe esse vídeo e dá like. Abraço. Tchau.